A soma dos algarismos da expressão abaixo é... A questão é de boa, só que você tem que fazer prestando atenção para não errar, cair em algum detalhe. Olha só, 10² dividido por 10⁰ mais 2¹ dividido por 1⁵ menos 10.000⁰. Eu preciso lembrar, aqui no caso não tem nem parênteses, nem chaves, nem colchetes, que eu primeiro faço ou potência ou raiz, para depois multiplicação ou divisão, para depois soma ou subtração. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui essa potência, 10², 10 vezes 10, eu sei que é 100. 10⁰, todo número diferente de 0⁰ é 1. Então, eu começo por essa divisão aqui. 100 dividido por 1 dá 100. Então, 100. Mais o quê? Agora, eu tenho uma outra divisão. Priorizo a divisão frente à soma, não é isso? O quê? 2¹? 2. E 1⁵? 1⁵ é 1 vezes ele mesmo 50 vezes, o que vai dar 1. Então, é 2 dividido por 1, que é 2. Menos 10.000⁰. Já rolou aqui, né? Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Resultado final? 100 mais 2, menos 1, 101. Resposta lá na letra E. Errado. Ele quer a soma dos algarismos. Bom, 1 mais 0 mais 1 é 2, lá na letra C. Fez assim? Teve alguma dúvida? Fala comigo nos comentários. Não se esqueça do joinha, é sempre muito maravilhoso. Se inscreva, se ainda não for inscrito. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai errar esse negócio aí. Até o próximo. Abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.